Olá, iniciaremos agora uma videoaula sobre a fonte de alimentação do microscópio da marca Otto. Esta fonte aqui é uma fonte potente, ok? Com a saída razoável em termos de corrente elétrica. A saída dela é de 5 amperes, uma corrente de 5 amperes. Atenção, eu posso alternar isso aqui para 6 volts, mas nesse caso aqui estudaremos essa de 12 volts. Usualmente é o mais comum. Esta fonte, já vi em muitos casos, né, entre os amigos que trabalham na área da manutenção do microscópio, utilizarem ela para outros fins. Um dos fins que eu observei que já foi utilizado, ela foi usada também em alimentação de coca-fita, e também até para carregador de bateria. O circuito que descrevemos, fornece uma corrente de 5 amperes, o que significa uma potência RMS da ordem de 48 watts com mais de 1000 watts PMB. Com isso, aparelhos de potência razoável podem ser também alimentados por esta fonte. Outros tipos de equipamentos que podem ser ligados nesta fonte, são os transmissores PX, que estejam também dentro dos controles e das especificações legais. Bom, vamos lá. Finalmente, ajustando a saída da fonte, para uma tensão de até uma ordem de 15 volts ou mais, e com o resistor limitador, é possível usá-la também como um ótimo carregador de baterias de carro ou de moto. O circuito dos componentes é bem simples. Como funciona? A tensão de rede é reduzida com a ajuda de um transformador. A corrente deste transformador é que vai determinar a corrente máxima da fonte. O aluno poderá usar um transformador menor, se ele quiser, dependendo do consumo do teu microscópio. Para você ver, esta fonte é bem diversificada e bem flexível. Necessariamente, ela não é obrigatoriamente e pode ser usada apenas nesta marca de microscópio. Você verifique as especificações técnicas dos outros microscópios, o consumo de corrente, e você pode adaptar esta fonte para outros microscópios. Porque existem microscópios aí com fontes trindadas, que a gente não sabe o que tem dentro. O fabricante faz isso, que é para ninguém copiar ou tentar fazer uma paralela. Mas esta daqui é uma condição. Por quê? Porque você sabe qual é a corrente de consumo da lâmpada. Normalmente o microscópio biocular, ou o miocular, a lâmpada é 6 ou 12 volts. Uma faixa de corrente de 1 a 5 ampere. Bom, vamos lá. Após a retificação e filtragem, pelos diodos C1, a tensão contínua obtida é aplicada ao circuito integrado. Está aqui o diodo C1, está aqui o circuito integrado. Regulador de tensão. É o LM338. Com este componente, pode controlar correntes de até 5 amperes. Mas deve ser monitorado em um bom radiador de calor. Perfeito? O aquecimento é alto. A tensão de saída desse regulador é ajustada em P1. Temos finalmente o capacitor de acoplamento em C2. Que é ligado em sua saída. Ok? Se você pegar o datasheet do LM338, vai ter todos os detalhes da sua montagem. Nessa figura 1, temos o circuito completo da fonte de alimentação para microscópios Opton. Na próxima figura, na figura 2, temos a disposição dos componentes de uma placa de circuito impresso. Ok? Observe que as trilhas da placa do circuito impresso, onde passam as correntes elevadas, elas são bem mais grossas. Esse detalhe é muito importante na montagem ou na manutenção. Eu já peguei casos nessa fonte aqui que a resistividade do ponto até outro ponto da trilha é altíssima. Então quer dizer, colocando a placa toda deficitária. Então a necessidade de se fazer outra, né? O transformador fica fora da placa. Em outro circuito impresso. Ok? Este circuito este circuito impresso e o circuito integrado regulador de tensão deve ser dotado de um bom radiador de calor. daqueles preferencialmente bem grande. No caso, a própria carcaça da base do micro. O LED deve ser o indicador da fonte ligada. Normalmente, este LED, esse LED aqui a gente coloca no botão externo, né? Daquele liga-desliga. O fusível como elemento de proteção caso ocorra algum problema no funcionamento do circuito. Embora o circuito integrado seja protegido contra curtos, outros tipos de falhas podem ocorrer, como por exemplo um transformador. A saída do aparelho de alimentação deve ser estudada pelo próprio montador, uma vez que você tente aplicar essa fonte em outros tipos de equipamento ou em outras marcas de microscópio. Uma ideia é montar o sistema numa caixa com gaveta a parte do microscópio que você estiver fazendo a adaptação. Dependendo do volume e do tamanho desse mico e do consumo de corrente não aconselho ele ser montado no próprio microscópio. Eu já fiz esse tipo de adaptação montando ele sempre do lado de fora. Bom, para utilizar um aparelho de carregador também há essa possibilidade utilizando um carregador por exemplo com pilhas para você fazer esse tipo de serviço em locais que não tem energia elétrica já tive vários pedidos nesse sentido liga uma série de lâmpadas de lanterna de carro de 12 volts com corrente entre 2 e 5 pés também é possível você fazer ele funcionar obviamente que não vai funcionar por muito tempo vamos a prova e uso para provar o aparelho liga sua saída um multímetro de escala de tensões contínuas que permita medir até 20 volts liga a fonte de alimentação e o ajuste P1 para obter a tensão de saída de 13,6 volts essa é a tensão nominal se a tensão não subir até esse valor você poderá ter problemas com o transformador verifique se a tensão de C1 está acima de 15 volts ok não esqueça feito o ajuste basta testar a fonte ligando a sua saída a lâmpada ligue direto a lâmpada ela deverá acender em seu brilho máximo observa bem que nós não estamos usando aqui o potenciômetro perfeito ao ligar algum aparelho na saída dessa lâmpada ou uma lâmpada desculpa na saída desse microscópio dessa fonte ou uma lâmpada de microscópio nesse caso o aluno terá duas opções colocar essa saída esse regulador no máximo o P1 no máximo para ver o brilho máximo da lâmpada e também no mínimo quando esse P1 está no mínimo lembremos que é 20% o mínimo e 100% o máximo a lâmpada tem que estar no foco baixo uma luz turva feito esses testes a fonte está ocorrendo defeitos onde normalmente dá defeito nesse equipamento esse equipamento dá muito defeito nesse P1 esse potenciômetro aqui por quê? porque o fluxo de corrente é muito alto o melhor que seja o teu potenciômetro ele o tempo de vida útil dele é pequeno ok? superaquecimento nas trilhas dependendo do dissipador utilizamos sempre uma uma pasta aqui térmica né? ligada direto a uma carcaça ao CI pra que a dissipação seja boa né? e nessa área tem muitos esquecidinhos que deixam o microscópio ligado direto e ele não é feito pra ser ligado 4, 5, 6 horas constantemente ok? aqui é uma explicação bem básica tá? os componentes utilizados é o LM338 que é um circuito integrado regulador de tensão e pode ser nacional ou equivalente nós temos D1 e D2 D1 e D2 um N5402 ou equivalentes diodos de 5A ou mais nunca menos um LED normalmente na cor vermelha perfeito? também pode ser utilizado na cor amarela resistores R1 ok? R1 ele é de 2,7K tá aqui o R1 2,7K ele é de meio Watt perfeito? temos também o R2 o R2 é 220K 1W P1 P1 o meu trímpode né? 4,7K agora também temos os nossos capacitores os nossos filtros né? os nossos capacitores C2 1000 microfarad 16 volts eletrolítico né? eletrolítico perfeito? o meu fusível de 3 a 5 ampé fusível de 3 a 5 ampé interruptor simples perfeito? isto para ligar e desligar a lâmpada observa que o meu potenciômetro está interno este circuito este circuito do jeito que está montado aqui não tem aquele botão de regulagem né? então normalmente tiramos este regulador daqui tiramos este tributo daqui e colocamos ele no botão regulador de luminosidade isso nós temos que tomar um cuidado de um lembre agora observe uma coisa esta aqui é uma fonte que você está montando a fonte que já está montada dentro do microscópio ela já está com todas estas adaptações com o led para fora com o tributo para fora no ligado direto no botão o nosso transformador vamos falar um pouquinho do transformador é um transformador com o primário de acordo com a rede com a rede elétrica de energia ok? se você estiver trabalhando em uma rede de 727 27 entrada é 527 220 entrada é 220 já o secundário é 15 mais 15 volts vezes 3 amperes ou seja 1515V3A perfeito? a placa de circuito impresso ao teu bel prazer aí é você quem manda esta fonte é um verdadeiro quebra galho para o técnico que dá manutenção microscópio ok? uma fonte não sei que fonte que é o que eu faço? corro na lâmpada opa! é uma lâmpada de 3 a 5 amperes matou a pau esta fonte é a usual para esse tipo de lâmpada de microscópio e tenho dito ok? dúvidas? entrem em contato comigo através do face site telefone whatsapp skype ou e-mail mande a sua dúvida estou no ar 8 horas pessoal até a próxima aula na próxima aula outro tipo de fonte outro fabricante ok? abraços tchau tchau Tchau. Tchau. Tchau.